Morrido Até enraguicemos o capacete Eu vou pôr ele, mas tá lá Tá, vai Tá, confiante Ai, não Mais ou menos Eu tô me cagando de medo aqui Não, velho Você vai mesmo? Morra Tá me aguentando? Tá de boa? Tá O que é que ele é? O que é que ele é? Mentiroso Deixa eu ver o capacetinho Ah, eu não coloquei essa... Não, de que nem eu sou foda Galera, olha onde eu vim parar Na garupa Você é doida Agora eu vi que você é doida mesmo Seguinte, ensinei ele a andar com a moto Ele andou com a moto Agora ele quer me levar na garupa Duvidou que eu fosse Só vai Só vai Agora, bora? Bora Esse beijo é essa Tá me aguentando? Tá de boa? Acho que tá O que é que ele é? Mentiroso O que é que ele é? Mentiroso Acho que tá Acho que tá Ele nem tem certeza Ai, ai, ai Olha lá Cadê a frente dele? Tá me parado? Pode ir? Tá me parado? Tá me parado? Tem superior Pode ficar alta aqui atrás? Tem ou? Pouu! 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 Teatro Teatro Pouu! Per Taal Pouu! Pediu ーボ A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Você quer levar na garupa? Eu assisti aqui. Você vai mesmo? Morra, você é doida mesmo. Você é louco. Foi massa, meu. Nossa, que ela é muito pesada. Ela é pesada, né? Ela é bem pesada. Só que tem medo, né? Vai mesmo, né? Vai mesmo. Ai, que lindo. Tá pegando minha Harley, eu na garupa. Você tá confiante? Ai, não. Mais ou menos, eu tô me cagando de medo. Eu confio nas minhas amigas, mas eu tô confiando. Ai, Felipe, eu vou te bater. Ai, Felipe! Eu vou te bater aarth. Por favor, minha casera só. Por favor, meu Deus. Por favor, você chega verdadeiro de novo. Mãe cara. Mãe cara. É 87% mais performados, né? Onde está? Urura, mano. Eu quero te apoiar. Sobrou o bumbi, sobrou o bumbi, ai senhor amado, ela mandou bem, ela foi calminha, de boinha, Não, comigo ela foi calma, eu fiquei chateçando, mas achei que você não ia, eu não teria coragem, você não teria? Nossa, seu irmão não teria coragem e me pôs ali, ela quer dirigir a mil do boquinha, eu quero dirigir a mil, mas é que a mil, não, eu dirigi a do Diego, mas é que a mil você tem que tomar cuidado para não acelerar assim, que ela empina, daí você perde o controle, sai muito forte, não, mas se ela for com calma e sair devagar, ela vai de boa, foi de boa, não foi? Foi, fica, meu, eu estou me cagando até agora, deve estar tremendo aí, nossa, eu estou tremendo mais que eu, onde que eu me enfiei, gente? Ai, vamos descendo da moto, quer dizer, vamos descendo da moto, nossa, meu, era para ser um rolê normal, olha o que deu, Ah, mas ainda bem que não aconteceu nesse teste, né, eu achei que ia acontecer de verdade, algum acidente, Acidente? Acidente, igual os moleques, não vai fazer alguma vaga perigosa, se os moleques ficam, acidente, 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 Os moleques é louco, mano, não está entendendo? Não, eu não tenho dinheiro para consertar moto igual eles, não, meu Deus, gente, então valeu, é isso, né, valeu demais, vocês mandaram bem, cara, vou deixar vocês pilotarem todas as minhas motos, Demorou, demorou, tem a CB300, a CB é muito legal, ó, que ela ficou louca, hein, você mexeu tudo nela, né, mano, é que eles estão dando umas melhoradinhas, assim, nela, Lá no pezinho dela, ah, é que moto feito assim, tem que ir dando umas reguladas, e na minha que vocês têm que andar ainda, tem que andar na rádio. Mas tem muito rolê ainda, muito rolê. Bora, bora, não demorou. Então fechou, gente, deixa o like aí no canal, vai lá no canal do Pê, que é a primeira vez, né, Fê? Primeira vez, na torre de e-hard, que eu tenho, é, tipo, a primeira vez que eu gravo no meu canal, eu andando de moto, mano. Sério? Tipo, eu juro pra você, eu nunca achei gravado. Ih, então agora você vai ter várias motos. Mas o que ele fez foi uma trolagem com a minha mãe, né? Verdade, opalão. Ai, que sua mãe não gosta, né? Você viu a trolagem? Nossa, ela vai pegar ódio de mim. Não vai, lógico que vai. Não vai. Gente, então é isso, vai no canal do Pê, vai no canal da Ká também, que é agora Ká, a gente vai praticar de morar junto agora, né? Amiga de E, colega de paz. Não, agora a gente vai viver junto, e vai lá no canal dos dois, e valeu demais por esse rolê, agradeço muito a vocês, sim de paz do máximo. Até vamos. Falou, gente, até mais. Falou, gente, até mais.